Boa tarde, boa tarde rapaziada do canal, é nóis! Fazendo um vídeo pra mostrar pra vocês como que ficou a lanterna de LED instalada na motoca Lanterna de LED XJ6, mano Agora vou mostrar pra vocês como que fica, ó As setas Setas integradas na lanterna Agora pro lado direito Ficou show de bola, mano Agora vou mostrar pra vocês o pisca-alerta Vou colocar mais perto aqui, ó Pra aparecer melhor Chique no último Agora vou mostrar como que fica a luz de freio Ó, show de bola, hein? Lanterninha que eu comprei no Mercado Livre Quero agradecer o rapaz lá do... Que vendeu pra mim O Jean Carlos Lanterninha chique no último, mano E é isso aí rapaziada Até o próximo vídeo E é nóis! Valeu Tchau 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 Tchau